Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Quase não acreditei. Bolo sem forno, feito diretamente na boca do fogão. O que a gente vai fazer esse bolo, a gente vai pegar a forma e colocar em cima da boca do fogão. Sem panela nem nada. É feito diretamente na boca do fogão em poucos minutinhos. Economiza o gás e fica um bolo muito fácil, muito saboroso. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! E o sabor desse bolo vai ser um bolo de milho, sem lactose, sem leite, Porque a gente só vai usar um pouquinho de leite de coco. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar, Sarinha? Sim! Meus amores, a gente vai fazer esse bolinho aqui no liquidificador bem rapidinho pra tomar no café da manhã. E é um bolo com apenas um ovo. Isso, já está até aqui, gente. Então, vamos lá. A gente vai precisar, gente... Se você... Ó, a gente vai usar esse milho de latinha. Mas eu tô usando esse de sachê, tá? Mas tanto faz. Eu tirei aquele líquido, aquela conserva que fica dentro, tá? Ó. Agora aqui a gente vai colocar... Eu já coloquei o milho, tá aqui. Agora a gente vai colocar o que, Sarinha? Um ovo. Isso. 50 ml de óleo? Uns 30 ml de óleo. 30 ml de óleo. Meio de açúcar, né, Sarinha? Meio copo de açúcar. Sarinha, aqui é um vidrinho desse, viu? Um vidrinho de leite de coco. Isso. E aqui a gente vai precisar de o que, Sarinha? Um copo de flocão de milho. E a medida do copo é de 200 ml. Isso mesmo, meus amores. Agora a gente vai levar pra liquidificar e já já a gente voltar. Então, pessoal, terminei de, ó, liquidificar por uns dois minutinhos. Agora aqui a gente vai colocar, ó, uma colherzinha de fermento e misturar assim, gente, ó. Deixa eu misturar aqui. Comenta aí nos comentários. Vocês gostam de bolo de milho, gente? É um dos meus favoritos. Tem pessoas que querem perguntar. Pode colocar coco? Tem gente que diz que fica melhor, né, Sarinha? Sim. Pode, gente. Você pode colocar. A gente vai fazer assim mesmo, ó. A massa ficou assim, bem bonita, bem amarelinha, como vocês estão vendo, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Como eu já misturei bem aqui, ó, o fermento, a gente vai pegar a forma, gente, ó. Essa forma aqui, eu só untei ela com margarina, né, Sarinha? Margarina. E agora a gente vai fazer o que, Sarinha? É opcional, é só se você quiser. Agora nós vamos polvilhar a forma com duas colheres de açúcar e uma colher de canela, que vai deixar o bolo mais bonitinho. Isso. Você pode fazer diretamente, né, Sarinha? Assim ou então misturar, gente. Eu vou pegar aqui e vou misturar o açúcar na canela. A gente vai polvilhar só com o açúcar. Esse açúcar é qual, Sarinha? O açúcar demerara, mas você pode usar qualquer açúcar. Isso. Pronto, pessoal. Aí você só faz assim, ó, pra ir pra toda a forma, ó. Pronto. Agora a gente vai colocar o nosso bolo aqui dentro, ó. a massa do bolo. Então, pessoal, a gente já colocou aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai lá pra boca do fogão pra gente explicar como é que esse bolo vai ser assado na boca do fogão, literalmente, né, Sarinha? Sem panela, sem nada. Então, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar essa grelha, né, Sarinha? Sim. Do fogão e vai colocar um em cima da outra, vai abaixar o fogo, vai deixar bem baixinho e vai colocar aqui, ó. E vai tampar. Pronto, gente. Você vai ficar de olho o seu fogo, o seu bolo no fogo, na boca do fogão, né, Sarinha? Sim. Então, já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, já ficou pronto, tá? A gente vai mostrar, a gente tem que deixar o fogo bem baixinho, olha. E tampado, que ajuda muito pra fazer essa parte de cima, tá? A tampa, ó. Ele vai fazer essa parte. Olha como ele ficou, gente. É esse ladinho aqui, é porque a gente, tipo, colocou aquele açúcar, né, Sarinha? Sim. E ficou tipo um caramelinho. O que a gente vai fazer? Gente, a gente tem que esperar esfriar. A gente vai esperar esfriar esse bolo bem frio. Quando ele tiver passado o quê? Uma, duas horas, você pode desenformar. Então, a gente vai esperar esfriar e depois a gente volta para mostrar o resultado final. Então, até já. Então, pessoal, o bolo já esfriou, gente. Ele está aqui. Agora a gente vai colocar aqui no prato, né, Sarinha? Sim. A gente vai desenformar ele, ó. É um, é dois, é três e... Olha, meus amores, como ele ficou. Eu acho que ele ficou assim, né, com essa crostinha... Crostinha mais escura. Descura desse lado. Ou é, foi o lado que pegou mais açúcar, tá, pessoal? O açúcar que eu coloquei tinha... Não, era o açúcar normal, era aquele açúcar... Era o açúcar mascavo. Mas você pode colocar qualquer açúcar e a gente resolveu não colocar a canela. É, agora a gente vai tirar um pedaço, né, Sarinha? Sim. Então, vamos lá, gente, com o cafezinho. Apenas um ovo. E lembrando que foi feito na boca do fogão, gente. Em quantos minutinhos? Acho que foi uns 25, gente. Vou pegar a espátula pra pegar um pedaço. Olha, meus amores, peguei aqui essa espatulazinha. E aí, estão servidos, gente, ó. Com certeza deve estar uma delícia. O cheirinho de milho tá tudo de bom. E é um bolo de milho sem lactose, pessoal. Como vocês viram, né? Parece que ficou até um pouco cremoso. Sem lactose, sem trigo, né, Sarinha? Porque não foi trigo. Sem trigo, com apenas um ovo. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada... Ui! Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor vier colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!